Esse miojo cozinha sozinho, Bê! O único miojo que aparentemente se cozinha sozinho com a embalagem, Bê. A gente vai testar hoje pra ver se realmente funciona. Uma panela embalagem, se liga, Bê. Ela taca quatro sachês, adiciona água nesse bowl onde tá o sachês. Depois adiciona água na panela grande, essa panela aqui. Coloca o pé de dentro e depois fecha tudo junto. Eu vi que era 15 minutos, Bê. Sei não, Bê. Mas é jogar água quente. Caramba, mano. É chique, hein, velho. Tá valendo o preço que eu paguei nesse miojo aqui. Terminamos de colocar os quatro sachês que falou pra gente colocar dentro, Bê. E agora você sabe o que é pra fazer, né? Alexa, marcar 15 minutos. Caralho! Caralho! Mano, tá quente de não poder botar a mão agora. Do lado. Tá muito mais quente. Tava muito preocupado com validade. 2022. Não tem como eu comer um negócio que venceu quase um ano atrás. 46 reais pra mim. Cumpre com o que promete. Porque ele realmente é um miojo que faz sozinho. Mano, eu fiquei impressionado mesmo o processo. Tudo que ele promete, ele entrega até mais.